A gente falou bastante sobre como o Pato, uma das razões da contratação do Pato, uma das razões era não deixar que ele treinasse, fizesse a recuperação dentro do CT da Barra Funda e depois fosse jogar em outro clube, então o receio de o Pato ir para outro clube fez parte desse repertório, mas uma parte da história era como ele tinha se tornado uma espécie de consultor ou de pai ou de padrinho dos mais jovens, dizendo, olha aqui, Juan, Pablo Maia, Beraldo, Wellington, faça o que eu digo e não faça o que eu fiz. Ou seja, eu desperdicei muito tempo e energia da minha carreira, eu podia ter feito muito mais coisas se eu tivesse me concentrado na carreira em vez de me desconcentrar nos prazeres que a vida oferece. E ele passou a ser esse cara que, grande padrinho. E é isso que explica muito a alegria que se viu na hora que o Pato fez o gol. É claro que o gol do 4x0 naquele momento, depois virou 4x1 o gol do Marcio Leonardo, mas a maneira como os jogadores correram para esfuziantemente abraçar o Pato é o reflexo do que está acontecendo no vestiário. Em relação ao Pato, é também um pouco o reflexo do que está acontecendo no vestiário, porque todo mundo diz no CT da Barra Funda que o ambiente está transformado. Tomam sempre o cuidado de não condenar o Rogério nesse grande técnico que ele é, grande potencial que ele possui. O Rogério vai ser um grande técnico da história do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Mas o ambiente ficou mais leve. E o ambiente com o Pato esteve sempre leve. Ele, como esse padrinho dos garotos, dos mais jovens, faço o que eu digo e não faço o que eu fiz. Na hora que ele entra e faz o gol, ele provoca essa explosão de alegria dos garotos. O Pato, artilheiro das estreias, ele não estreou no São Paulo ontem, estreou em Bragança Paulista, mas ele reestreou no Morumbi. Vamos lá. Palmeiras 1, Internacional 4, fez gol e deu um passe para gol. 2006, a estreia dele no profissional do Inter em 2006 no Parque Antártica. 2008, estreia do Milan. Milan 5, Nápoles 2. Ele fez gol. Paulo Soares, na época da rua. Pato! 2008 também. Na Inglaterra, Brasil 1, Suécia 0. Gol do Pato. 2013, Corinthians 5, Oeste de Itápolis 0. Gol do Pato na estreia. 2014, estreou pelo São Paulo contra o CSA. Fez gol, mas o gol foi anulado. 2016, Ascom Vila 0, Chelsea 4. Ele fez gol. 2016, Vila Real 1, Mônaco 2. Fez gol. 2017, pelo Tianjin, na China, ele fez um gol na estreia. Então, nas primeiras oito estreias dele, todas ele fez gol. Em uma delas, o gol foi anulado, pelo São Paulo. São Paulo e Botafogo, 2019, quando retornou. São Paulo 2, Botafogo 0. Não fez gol. E Orlando City, 2. New York City, 3. Pelo Orlando City, ele fez gol. Então, ele fez gol em todas as estreias, menos nas três estreias do São Paulo. Nas três estreias do São Paulo, ele fez um gol do lado do CSA e fez um gol na reestreia do Morumbi. Mas não na reestreia do São Paulo. Então, todas as estreias ele fez gol. Menos.